Bom dia, Mombasta, chuvinha boa nesta manhã, são 8 horas e 20 minutos, chuva caindo aqui na recriação, eu espero que possa contraria o que estava previsto, o efeito do fenômeno conhecido que impede a chuva do sertão, e ela está chegando aí, graças a Deus, informação boa, no fundo da minha casa.